Ainda bem que o Théo foi embora. Sabe que ele sempre corta a minha onda? Não, eu vejo, eu vejo uma nuvenzinha preta pairando sobre ele. Tia Lorena ficou uma fera com você, viu, Stelinha? Não é Lorena, Lorena é outra. Diz que é festeira, mas quando a festa vai começar, vai pegar fogo, ela vai lá e bota água. Dizem que ela tava com os ciúmes do bonitão, tava com medo que ele não resistisse ao seu corpinho. Eu não quero saber de expedito. Eu quero saber do meu padre. Fica pra ele, Tóris. Fica pra ele, fala pra ele vir até aqui que eu tô muito mal. Meu Deus do céu, pirou de vez, hein, Stelinha? Vem, vem, vamos tomar um banho, um bom banho. Ai, é disso que você precisa, viu? Você vai ficar bem melhor, Stelinha, bem melhor. Eu quero ir na casa do padre Pedro. Eu quero me declarar pra ele. Eu vou falar assim pra ele, ó. Padre Pedro. Larga essa batina, padre Pedro. Vamos morar juntos, vamos viver juntos, só nós dois. Eu vou lá falar com ele. Ah, não vai lá. Não. Liga pra ele, Dóris. Liga pra ele, fala pro pai do Pedro, que eu quero... Eu quero falar com ele. Tá, tá, eu vou, 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 não, vou ligar sim, mas eu vou ligar pra minha mãe, precisando que eu vou dormir aqui. Porque hoje você sabe que você tá? E Stelinha pegou só pra colocar fogo nesse hotel, sabia? E eu vou pedir um café bem forte, porque você tá precisando, hein, Stelinha? Eu não quero café. Eu quero uma taça de champanhe. Não, não, não. Eu quero uma taça. Não, champanhe não. Eu genio agora. Eu só mandando. Opa! Quem tá mandando aqui sou eu agora, viu? A senhora vai tomar um banho sim, um banho de água fria. Não, 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 eu não quero. Vai tomar um banho sim, vai tomar um banho sim. Vai tomar um banho sim, vai tomar um banho sim. Ei, eu cheguei seu mole, ele ajuda, Eugênio. Vai tomar um banho, vamos tomar um banho, vamos tomar um banho. Eu quero o meu padre Pedro. Pronto. Quem? Vilma? Ah, Vilma, sim, claro, pode passar. Alô, Vilma, como vai? Algum problema com a Salete? O problema é que ela não tá conseguindo dormir, Stel. Ela acordou um tempão e não pregou mais o olho. Pede toda hora pra ligar pra você, pra chamar você aqui toda hora. Dessa vez eu tava aqui, Stel. Eu tava aqui na hora do sonho. Parecia coisa real. E cadê a Fernanda? Ela tá lá no quarto com ela, que ela não quer ficar sozinha de jeito nenhum. Ela tá com muito medo. E a Fernanda também, se você quer saber. Eu não posso dormir aqui. Eu não posso, porque eu tenho os meus dois filhos lá em casa pra cuidar, né? Tela, você pode vir. Ai, a dona Pata disse assim. Nada disso. Ele é meu filho. Ele é meu filho como os outros. Então eu não quero que vocês tratem ele diferente. Vocês têm que tratar ele como os outros. Aí todos os outros patinhos ficaram... A dona chegou. Eu não quero que nós줄imos. Entra, estão lá no quarto. Meu amor, que isso? Fica assim não, que isso? Você assim, chorando desse jeito? Não fica assim não, meu amor. Olha aqui, olha aqui. Olha o tio Teo. Olha o tio Teo. O tio Teo está aqui. Não precisa mais chorar. Não precisa mais chorar. Por favor, não fica assim não. Que isso, menina? Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aí, menina. Olha para mim essa menina. Vem cá. Vamos fechar essa torneria, vai? Eu venho até aqui para te ver. Você está assim, desse jeito? Pronto. Não chora assim não, não fica assim não. Shhh, shhh, shhh. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Eu quero falar com você. Pode falar. Pronto, pode falar. Pode falar, eu estou aqui te ouvindo. Você pode falar, conta tudo o que você quiser. Eu estou aqui para isso.